E aí, fala ali! Estou me assiquindo lá As bandidas de colorir Aí, eu não já sabia ela TTS, TTS, TTS Uau! Verde, verde lá em cima E o vermelho lá embaixo Aí, aí A estrela aqui Já foi Sim Vou ganhar mais 50 Ah, santa e lúcia Santa e lúcia Lúcia aqui Santa Lá Deixa eu ver se ela ganhou Deixa eu ver se ela ganhou Deixa eu ver rapidinho Pede por mim Sante, pede Sante, pede Azul Preto Tá branco Corre Verde, 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 verde Amarelo Isso Isso Sante, mato Aí Ah, filipinas É filipina Aí Sante, mato Tá igual Meu Tá igual Meu Tá igual Se a gente consegue Se a gente consegue alguma coisa Aqui Aqui Melão Aqui Aqui Verde Vermelho Azul Ah, cara Ah, cara É Aqui Amarelo Verde Agora aí Tá errado Olha 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 que tá errado Né Não Não é Ah Corre Vermelho Azul Amarelo Verde Vermelho Não 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 Azul Ah Apareceu Azul Azul Escuro Vamos Não Verde Vermelho Azul Eu fali Isso aí Galera Vamos Vamos Estarmos Unidos Estamos Bonitinho Já Ah Ah Carera Azul Isso Que Verde Azul Cadê o Chips Azul É Sua Escuro Cadê o Chips Aí Até breve Tchau Tchau